Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Governo se reabilita Mercado Maubici, não radeia uma privada, não reta o impacto do incêndio. Vítima incêndio Mercado Maubici, a moto crua no recintolo, terça-semanane, reta na apoio à emergência, o seu administrador, município Ainaro, o Equipa Cruz Vermelha. Na Rádio Comendare Mauloko Maubici, administrador município Ainaro, a presença em Maubici, o que já realizou o acontecimento, não recolha dados, o que já está com a parte competente e a nacional. Com licença, geralmente, واohngeada outer tela coletora, não tenho que ferめて para a Alabanão Rei, ainda me apoio para a família Ceder B1 boa, mas é uma rua以上 10 meses, daqui 25 anos aonde tiver sido o desenvolvimento, e tem você saída dedicando-l exercício com sempre, Exato eайте João Caetano, o que eu sei aprovado Z Answerado, a Presença Maubici tem tempo. Para uma pessoa serem empolgadas, tornando com orgulh widz, tem um orgulho e fosso, A situação é difícil, como é que há um desastro, e os municípios, os partidos, têm vontade de votar, e a gente tem vontade de votar, e isso é o que é. Nós não temos que fazer isso, mas não é muito bom. Nós esperamos que o futuro, a gente vai ter a vida de um dia que está, e nós esperamos que a gente possa fazer o que a gente vai ter a vida de um dia. Bom, vamos lá.